Olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com você a respeito de Marília de Dirceu, dando continuidade à leitura do livro de Tomás Antônio Gonzaga. Mas antes disso, solta a vinheta! Olá, pessoal! Vamos aqui à nossa leitura das lírias de Marília de Dirceu. Hoje nós iremos da líria número 6 até a líria número 10. Bom, mas antes da gente começar a leitura, eu vou compartilhar com vocês o texto, para você acompanhar bonitinho aí e fazer as suas devidas anotações. Então, vamos compartilhar aqui o nosso segundo vídeo sobre o Marília de Dirceu. Então, vamos lá! Da líria 6 até a líria 10. Então, acompanha comigo aí! Ó, quanto pode em nós a Vária Estrela, que diversos que são os gênios nossos, qual solta a branca vela e afronta sobre o pino os mares gronsos, qual singe com a malha o peito duro e marcando na frente das fontes. E aí ele continua, né? Faz a torre voar, cair o muro. Bom, vamos lá! Ele diz assim, ó, quanto pode em nós a Vária Estrela. Esse Vária aqui é no sentido de diversidade, né? E se ela é diversa, ela muda, ela é volúvel. Então, aqui a gente pode pensar nessa volubilidade do destino, tá? E ele coloca que diversos são os gênios nossos, né? Que gênios são esses? São os espíritos, né? São as almas boas ou más, os espíritos bons ou maus, que decidem, na verdade, os destinos de cada um de nós, perfeito? E ele coloca assim, qual solta a branca vela? Branca vela é, obviamente, a vela das embarcações. A vela das embarcações. Então, qual? Semelhante, né? Semelhante a branca vela solta, tá? E afronta sobre o pinho os mares grossos, qual cinge com a malha o peito duro e marcando na frente das cortes. As cortes aqui são os exércitos, né? São as tropas. Perfeito? Você pode pensar em exércitos também, tanto faz. Então, são os exércitos ou as tropas. Perfeito? Então, na verdade, o que ele coloca aqui pra gente é que o nosso destino, né? Ele pode nos levar a enfrentar coisas boas ou coisas más. Nós podemos enfrentar os perigos. Não. Qual cinge com a malha o peito duro. Então, é bem essa ideia mesmo de enfrentamento, né? Dos perigos. Certo? Ok? E aí, vamos continuar aqui. O que ele coloca pra gente? O sórdido avarento que em vão... Não tem esse que não. O sórdido avarento em vão defende que possa o filho entrar no seu tesouro. Aqui fechado, estende sobre a tábua que verga as barras do ouro. Sacode o jogador do copo os dados e numa noite só que ao sono rouba, perde o resto dos bens do pai herdado. Então, vamos lá. Faz a torre voar, cair o muro que a gente leu na outra estrofa. Ele coloca assim. O sórdido avarento em vão defende que possa o filho entrar no seu tesouro. Quer dizer, o avarento, ele protege os bens até do próprio filho. O avarento, o que é o avarento? É um pão duro. Pão duro, é um tio patinhas, né? Então, ele não quer que nem o filho fique com o tesouro dele. Ele quer que o dinheiro seja só dele, só dele, só dele, né? E que possa o filho entrar no seu tesouro. Quer dizer, que possa o filho pegar o seu tesouro. Aqui fechado, estende sobre a tábua que verga as barras do ouro. Então, você percebe que ele tem uma tábua. Essa tábua, ela está vergada. Por quê? Por causa do peso das barras de ouro. Então, é uma fortuna. É uma riqueza, tá? Então, nessa tábua, a gente tem o jogador sacudindo do copo os dados. Então, você tem aqui o jogo de azar. Está apostando a fortuna do pai num jogo de azar. E numa noite só, que ao sono rouba, perde o resto dos bens do pai herdado. Quer dizer, o filho perde os bens do pai em uma noite só. Tá bom? Ok? Por quê? Porque isso é o vício do jogo, né? E é isso que ele vai colocar logo depois. O que da voraz gula o vício adora, dá lauta mesmo aos prazeres fia. E o terno ao sesto chora, ao som dos versos, que ao gênio o guia. O sábio galileu toma o compasso, e sem voar ao céu calcula e mede das estrelas e só o e-mail, os espaços. Bom, vamos nessa. Ele coloca pra gente o quê? O que da voraz gula o vício adora. Então, a gula é um dos vícios, tá certo? E essa gula vai fazer com que você destrua tudo, porque é um vício que adora, portanto, é aquele que vai ultrapassar os limites. Da lauta à mesa, os prazeres fia. Lauta é abundante. Tá bom? Então, abundante, com bastante elementos aqui que vão satisfazer os prazeres. E o terno ao sesto chora, ao som dos versos, aqui o gênio, o gênio o guia. Então, ao sesto, compõe os seus textos, são os textos lacrimosos, ou tristes. Enquanto ao sesto compõe esses poemas lacrimosos, o sábio galileu toma o compasso. E aí tá falando sobre quem é quem é galileu? Galilei. Certo? Perfeito? O astrônomo físico que causou um certo impacto com todas as suas ideias, com as suas tendências. E chegou até mesmo a ser condenado pela inquisição por causa das suas teorias. Agora, você sabe o galileu? O que ele faz? Ele, sem ir ao céu, ele calcula. Ele mede. Ele mede o quê? Ele mede o espaço. Certo? Ele mede o espaço. Então, você percebe nitidamente aqui que você vai ter essa perspectiva de que, enquanto o guloso aqui em cima confia na abundância da mesa, as coisas que não vão faltar, o Alceste, o poeta, ele conserta a sua lástima nos versos e galileu descobre aquilo que era inimaginável naquela época. Bom, e aí, enquanto, pois, Marília, a varia gente se deixa conduzir do próprio gosto, passo as horas contente, notando as graças do teu lindo gosto. Então, enquanto as pessoas estão se contentando lá com... É o caso que ele fala na estrofe anterior, com a satisfação da gula, com o dinheiro, que ele falou primeiro com o dinheiro, depois com a questão da gula, depois ele fala com a fartura, depois ele fala com as descobertas. Então, quando as pessoas estão se satisfazendo com os seus sonhos, eu me satisfaço como? Eu me satisfaço em passar horas contente, 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 olhando para o seu rosto. Então, a felicidade dele é ver o rosto de Marília. Bom, isso o satisfaz. Notando as graças do teu lindo rosto. Então, não é um rosto qualquer. Olha aqui, ele está, mais uma vez, idealizando a figura da Marília. Sem cansar-me a saber se o sol se move. Para ele não interessa a teoria do Galileu. Para ele não interessa se o sol está se movendo, se a terra gira em torno do sol, se não gira, se é o sol que gira em torno da terra. Ele não está nem um pouquinho preocupado com isso. Ele não está nem um pouco preocupado com nada. Por quê? Porque para ele a única satisfação é... A única satisfação não. A satisfação de olhar o rosto de Marília já lhe é bastante. Então, não importa ele saber se o centro do universo é o sol ou se o centro é a terra. Eu tenho a preocupação, por exemplo, do Galileu Galilei. Não, para ele não interessa nada disso. Para ele, só ver o rosto de Marília basta. Tudo bem? Basta só ver o rosto de Marília. Tá bom? Noto, gente, o Marília, os teus cabelos e noto as faces de jasmins e rosas. Noto os teus olhos belos, os brancos dentes e as feições mimosas. Quem faz uma obra tão perfeita e linda minha Marília também pode fazer os céus. E mais, se há mais ainda. Então, a Marília é a perfeição. Então, quando ele olha para ela, ele olha o quê? Ele vê os cabelos perfeitos, ele vê as faces rosadinhas, perfeitas, branca e rosada. Ele vê os olhos belos, os dentes são branquinhos, as feições são mimosas. Ela é toda perfeita. Então, ele coloca aqui, que quem fez uma obra tão perfeita também pode fazer os céus. E ainda pode fazer mais. Assim, é que pode existir alguma coisa mais linda do que a própria Marília. Então, quem fez Marília, fez o universo inteiro. E talvez possa fazer algo mais ainda, se é possível, fazer algo mais perfeito do que Marília. Para ele, não. Marília é a própria perfeição. Bom, e aí ele coloca para a gente na lira número 7. Vamos lá. Vou recatar a Marília. Marília, meus amores, porém como? Se não vejo quem me empreste as finas cores, dar-mas a terra não pode. Não, que a sua cor mimosa vence o lírio, vence a rosa, o jasmim e outras cores. Ah, socorre, amor, socorre. Ao mais grato empenho meu, voa sobre os aços, voa atrás minhas tintas do céu. Então, o que ele coloca aqui? Ele vai fazer um retrato da Marília. Tá falando com quem? Com os meus amores. Meus amores, eu vou fazer um retrato da Marília. Mas como? Eu posso fazer um retrato da Marília se eu não tenho quem me empreste as finas cores para fazer esse retrato da Marília. As finas cores que eu preciso para pintar o roxo da Marília não existem na terra. porque a cor da Marília ela vence a toda a natureza. Ela vence o lírio, a rosa, o jasmim. Então, oh, socorre, amor, socorre. Ao mais grato empenho meu. Então, pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude a esse empenho, né? Que é o empenho de fazer o retrato de Marília. E para fazer o retrato de Marília, já que a terra não me dá as finas cores, eu preciso das tintas que vêm de onde? Que vêm do céu. Tudo bem? E aí ele diz para a gente assim, Mas não se esmoreça logo, busquemos um pouco mais. Nos mares, talvez, se encontrem cores que sejam iguais. Porém, não. Que em paralelo da minha ninfa adorada, pérolas não valem nada e nada valem corais. Ah, socorre, amor, socorre. Ao mais grato empenho meu, vou sobre os astros, vou trazer as tintas do céu. Então, peraí. Eu não vou desistir de procurar cores, né? Para pintar a Marília. Se eu não encontro na terra, deixa eu buscar nos mares. Quem sabe nos mares eu encontre as tintas ideais para pintar a Marília. O problema é o seguinte, é que perto, em paralelo, em comparação, tá bom? Se eu comparar a beleza da Marília com aquilo que o mar pode me dar, eu não vou encontrar nada tão suficientemente bom quanto o rosto de Marília. As pérolas perto do rosto da Marília, os corais perto da imagem da Marília não valem absolutamente nada. Tá bom? Então, pérolas e corais do mar valem menos do que a beleza de Marília, o rosto de Marília. Então, vamos lá. Socorre, amor, socorre, né? Me ajuda a encontrar as tintas para poder pintar a Marília. Então, não encontrei nem na terra e nem no mar. Só no céu achar-se podem tais belezas como aquelas que Marília tem os olhos e que tem as faces belas. Mas as faces graciosas, aos negros olhos que matam, não imitam, não retratam nem auroras, nem estrelas. Ah, socorre, amor, socorre, ao mais grato empenho meu, vou sobre os astros, vou, traz-me as tintas do céu. A gente não pode esquecer que esse aqui é o refrão que vai aparecer continuamente nessa ilha. E olha só o que ele coloca, né? Só no céu podem achar-se tais belezas como aquelas. Quais são essas belezas? As belezas da Marília. Tudo bem? Marília tem os olhos, tem as faces belas, tem as faces graciosas, tem os negros olhos que matam. Assim, ela é a própria perfeição. Então, a beleza, por exemplo, dos olhos, das faces da Marília, não existem na terra. Elas são muito superiores às belezas mortais. Elas são belezas celestiales. Tudo bem? Não imitam, não retratam nem auroras, nem estrelas. Na verdade, elas são superiores às belezas celestiais. Então, está difícil ele pintar a Marília, né? E aí, ele continua dizendo o seguinte. Entremos, amor, entremos. Entremos na mesma esfera. Veja, venha, Palas, venha Juno, venha a deusa da Citera. Porém, não que se Marília no sertão antigo entrasse, bem que a Paris não peitasse a todas as três venceram. Pai, te amor, em vão socorres ao mais grato empenho meu para formar-lhe o retrato. Não bastam as tintas do céu. Então, vamos lá. O que ele precisa? Entremos, amor, entremos na mesma esfera. Então, a gente vai apelar aqui para os elementos da mitologia pagã. Então, você tem aqui as referências à mitologia pagã. Então, o que ele fala? Venha, Palas. Palas é a deusa da sabedoria e da inteligência. Venha Juno, irmã de Júpiter, a deusa da feminilidade, no caso aqui, e do casamento. Venha a deusa de Citéria, é Vênus. Está legal? Isso aqui é Vênus. Perfeito. Porém, não que se Marília no sertaneio antigo entrasse, bem que a Páris não peitasse a todas as três venceras. Então, o que acontece? A Marília é muito mais bela do que qualquer uma dessas deusas. Tudo bem? E Paris, Paris, aliás, Paris. Paris. Na mitologia, a gente tem Paris dando a vitória, por exemplo, a Vênus, no concurso de deusa mais bela. Era um concurso que tinha era, também tinha tênata, e Vênus acabou sendo declarada como a mais bela. Porque, na verdade, você tem todo um jogo de interesses ali, e aí Vênus acaba sendo eleita com a mais bela. Mas isso pra gente não interessa, não faz muita diferença saber de tudo isso. Você tem que saber isso aqui, porque a Marília vence qualquer uma dessas todas. as três aqui, Paulo, João e Vênus, mas Paris, também. Mas, assim, não interessa. Paris, com certeza, não tem a beleza da Marília. Aliás, deixa eu só explicar melhorzinho isso. O que aconteceu? Paris, na verdade, ela confiou numa promessa que Vênus fez pra ela. Se a gente pensar em aspectos de mitologia, Paris foi enganada de certa forma por Vênus, e aí isso vai provocar a guerra de Troia. Então, ninguém supera a Marília. A Marília é muito melhor do que todas elas em beleza, em honestidade, em traços de lealdade. A Marília é muito perfeita. Então, vai de amor, em vão socorres. O amor vai socorrer em vão o pedido do Eulírico de dar tintas suficientes pra que ele possa pintar a Marília, porque Marília é superior a todas. Então, não há tintas que sejam capazes de poder trazer a beleza de Marília para um retrato. Por isso, é em vão. Marília é superior a todas, é mais bela do que todas. Não há tintas suficientes no universo que sejam capazes de reproduzir a beleza de Marília. Tudo bem? Ok? E aí, a gente vai para a Líria número 8. Marília, de que te queixas? De que te roubou de seu sincero coração? Não te deu também o seu? E tu, Marília, primeiro, não liga lançaste o grilhão? Todos amam só Marília desta lei da natureza que iria ter isenção? Então, Marília, você está se queixando do quê? Você está se queixando porque de seu, Marília, de que te queixas? De que te roubou de seu o sincero coração? Então, Dirceu é culpado de você amá-lo? Marília, você acha que Dirceu é culpado de ter roubado o seu coração? Mas tem um detalhe, Marília, você também roubou o coração de Dirceu. Está certo? Não te deu também o seu? Então, Marília, se o teu coração foi roubado por Dirceu, o coração de Dirceu foi roubado por você. Está certo? E tu, Marília, primeiro não lançaste o Grilhão, que você também não tinha interesse nele, você não lançou o olhar de paixão para cima dele. todos amam, todo mundo ama. Só Marília, desta lei da natureza, queria dizer, qual é a lei da natureza? A lei da natureza é amar. Então, Marília, você acha que você estaria livre dessa lei natural que é amar? Você estaria isenta do amor? E aí, continua. Em torno das castas pombas, não rulam ternos pombinhos? E rulam Marília em pão? Não se afagam com os biquinhos? E a prova de mais ternura não os arrasta à paixão? Todos amam. Só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção, aqui, esse aqui de novo, é o refrão, que vai aparecer o tempo todo. Agora, olha só, o que ele acabou de falar na estrofe anterior, aliás, no refrão. Marília, aliás, está aqui nesse estrofe também. Marília, você queria ser a única livre da lei da natureza que é amar? Todo mundo ama. Olha só, e aí ele coloca aqui uma série de exemplos de que todo mundo ama. Então, ele coloca assim, em torno das castas pombas, não rulam ternos pombinhos? Então, aquele pombinho que está lá, afim da pombinha, vai lá, mostrar para ela que ele está todo feliz. E rulam Marília em vão? Não, porque ele vai conquistar essa pombinha. Eles não se afagam com os biquinhos, bem arca disso. É o passarinho, piu, 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 ali junto justamente da amada, ou tentando, na verdade, seduzir a amada, o processo aqui todo de sedução que a gente tem. Então, ele está colocando aqui para a gente que os pombinhos amam também. Rulam, aqui é o som do pombinho, seria o verbo arrulhar para a gente hoje em dia. Então, está vendo, Marília? Os pombinhos também amam. Então, os pombinhos também amam. Já viste, minha Marília, avezinhas que não façam os seus ninhos no verão? Aquelas com que se enlaçam não vão cantar-lhes de fronte do mole pouso em questão? Todos amam. Só a Marília desta lei da natureza queria isenção. Então, as aves, veja só, minha Marília, as aves, elas vão preparar os ninhos no verão. Já viste aves que não façam ninhos no verão? Não. Então, as aves preparam os ninhos no verão. E elas vão se enlaçar. Tudo bem? Perfeito? E o que vai acontecer? Você vai ter as aves se enlaçando no verão, você vai ter o canto de fronte do mole pouso, mole aqui, é suave. Então, você tem todo o processo de sedução, os passarinhos aqui, as avesinhas respondendo, justamente a esse amante, só. Lembra minha luz aqui, porque estão escuros, não é? Então, se você acendendo, eu não vou cortar esse vídeo, sabe? Só porque eu tô acendendo a luz, tá bom? Não, vai ficar assim, mas eu tô fazendo coisas, não é? Mas eu vou deixar aqui mesmo, se você conseguir dar uma lembra minha luz. Vou ver, se você escurecer. Bom, e aí, meninos, vamos lá. Então, assim, todo mundo ama a Marília. Você tá querendo ser diferente dos passarinhos? Não. Você quer dizer diferente dos peixes? Olha só. Se os peixes, Marília, geram nos bravos mares e rios, tudo efeitos de amor são. Amam os brutos, empios, a serpente, venenosa, a onça, o tigre e o leão. Todos amam. Só a Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção. Então, vamos lá, Marília, os passarinhos amam. Ele encanguei todo mundo que ama, né? Então ele coloca que as pombas amam, né? Depois as avisinhas amam, agora os peixes amam. Tudo bem? Perfeito? Os brutos amam, a serpente ama, a onça, o tigre, o leão, todo mundo ama. Tá certo? Todo mundo ama. Peixes, serpentes, onças, leões, tigres, né? Todos amam, tá? Amam os brutos impios, né? Quem são esses brutos impios? São as pessoas sem piedade. Aliás, os homens, não, obrigatoriamente, porque logo depois ele vai colocar pra gente animais, né? Então, os animais sem piedade, a serpente é sem piedade, a onça sem piedade, o tigre é sem piedade, o leão é sem piedade. Todo mundo ama. Tá legal, Marília? Todo mundo ama. As grandes deusas do céu sempre tem a seta tirana da amorosa inclinação. Diana, com ser Diana, não se abraza, não suspira pelo amor de indignão, todos amam, só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção. Então, olha só, deusas do céu também amam. As grandes deusas sentem a seta tirana da amorosa inclinação. Então, as deusas também não resistem ao amor, nem Diana, né? Que é a linha da caça, né? A gente pode pensar assim, da vida selvagem, né? Até mesmo Diana não resistiu ao amor. Certo? Ela era forte pra resistir ao amor, né? Diana é a deusa hoje em dia de Apolo, certo? E é a deusa da caça, é a deusa, como eu falei, da vida selvagem, né? Só que Diana vai ser eternamente casta, certo? Ela vai ser eternamente casta até a paixão, né? De Indimeão. Bom, Diana, como se é Diana, não se abraza, não suspira pelo amor de Indimeão. Então, Diana, né? Ela estava, né? Destinada, predestinada a ser eternamente casta, mas ela se apaixonou por Indimeão e de noite ela deixava o céu, né? Justamente pra ver Indimeão dormindo. Então, ela se apaixona também. E aí, a historinha de Diana é bonitinha, Diana acaba pedindo pra Zeus, Júpiter, o dom da imortalidade, né? E isso foi concedido a ela, só que, claro que tinha uma condição, né? A condição de dormir eternamente. Então, quer dizer, até o sacrifício é necessário pros grandes amores. Então, Marília, você acha que você ia estar livre dessa lei da natureza? Não. Então, desiste, Marília, supera. Desiste, Marília, de uma queixa sustentada só na outiva opinião. Esta chama é inspirada pelo céu, pois nela assenta a nossa conservação. Todos amam, só Marília, desta lei da natureza não deve ter isenção. Então, repare que aqui ele mudou, tá? Porque ele faz uma conta. Nos outros confrões, ele faz a pergunta, todos amam, só Marília, desta lei quer ter isenção, agora ele mudou. Só Marília desta lei da natureza não deve ter isenção. Então, a Marília não vai escapar do amor. Então, Marília, desiste de ficar se queixando do quê? Daquilo que o texto logo no comecinho diz, né? Marília, desiste de ficar se queixando de ser ou roubou o seu coração. Desiste disso, do que você ama, nem você está livre do amor. Tá bom? Ok? Vira nove. Vamos lá. Eu sou gentil, Marília, eu sou cativo, porém não me venceu a mão armada de ferro e de furor, uma alma sobre todas elevada, não cede a outra força que não seja a tenra mão do amor. Então, Marília, eu sou o quê? Eu sou um cativo, eu sou um escravo, eu sou um prisioneiro. Eu sou o gentil, Marília, eu sou o cativo. Repara que ele continua conversando com a Marília, né? Eu sou gentil, eu sou cativo, porém não me venceu a mão armada de ferro e de furor. Ele é um escravo, mas ele é forte. Ele não é vencido com facilidade. Tá bom? Não cede a outra força que não seja a tenra mão do amor. A única força que pode superá-lo ou destruí-lo ou derrotá-lo, né? é a força do amor. Tá bom? Arrastem, pois, os outros, muito embora, cadeias nas bigornas trabalhadas com pesados martelos. Eu tenho as minhas mãos alcarrotadas com duros ferros. Não, com fios d'ouro que são os teus cabelos. Então, enquanto na cadeia a gente tem prisioneiros, né? Arrastando bigornas, né? Com os pesados martelos. Tá bom? Estão lá com as bolas de ferro, presos a bolas de ferro. Eu tenho a minha mão atada, né? Justamente ao quê? A ferros que não são ferros, são fios de ouro. Esses fios de ouro são o quê? Os cabelos de marírio. Tá? Então, enquanto alguns estão presos na cadeia a bolas de ferro, eu estou preso aos fios de ouro dos cabelos de marírio. Certo? O culto nos teus meigos vivos olhos, cupido a tudo faz tirana guerra, sacode a seta ardente, e sendo despedida cada terra, as nuvens rompe, chega ao alto impírio e chega ainda quente. Então, olha, dentro dos teus vivos olhos meigos, olhos de quem? Marírio. Então, dentro dos vivos olhos de marírio está quem? Cupido. Está bem? Então, nos olhos de marírio cupido está ali, fazendo o quê? Atirando a guerra. Então, ele está disparando as flechas que alcançam, que rompem as nuvens, sacode a seta ardente, essa seta ardente, rompe as nuvens e alcança o impírio, alcança o monte limpo. Está bem? E ele coloca assim, as abelhas nas asas suspendidas tiram marírio o suco saboroso das orvalhadas flores, pendentes dos teus beijos glenciosos, o mel não chupa, o chupão brusias, nunca fartos amores. Então, as abelhas com as asinhas suspendidas vão lá sugar dar beijinho nas flores, pendentes dos teus beijos e das olvas. Então, é como se os lábios de maria fossem flores, que atraem também as abelhinhas, que estariam ali perto dela, ou se aproximando para ele completa. O vento, quando parte em largas fitas as folhas que meneia com brandura, a fonte cristalina que sobre as pedras cai de imensa altura, não forma um som tão doce como forma a tua voz divina. Então, a voz da Marília, quem é que tem essa voz divina? A Marília. A Marília tem uma voz divina, quer dizer, uma voz perfeita, uma voz até mais bela e mais doce, porque coloca aqui um som tão doce, uma voz mais doce do que os sons do vento e da água. Repara como aqui, cuidado com esse início aqui. Ele coloca assim, o vento quando parte em largas fitas as folhas. Então, o vento, o que ele faz? Ele parte, vou colocar isso no maneiro, ele parte, o que ele parte? As folhas em largas fitas. Tudo bem? Então, quando o vento parte em largas fitas, o vento parte as folhas em largas fitas, que mineia com brandura, brandura, a fonte cristalina que sobre as pedras cai. Então, aqui eu tenho a água agindo, aqui eu tenho o vento agindo, mas tudo isso não é tão doce quanto a voz de Marília. Todos os sons, o som do vento, o som da água, das folhas partindo, não é tão doce quanto a voz de Marília. Em torno dos teus peitos que palpitam, exaltam meus suspiros desvelados, em chame de desejos, se encontram os teus olhos, teus cuidados, por mais que se atropelam, voam, chegam e dão furtivos os beijos. Então, olha, o coração da Marília, ele é um coração repleto de desejos, em torno dos teus peitos, então, o coração, que palpitam, exaltam meus suspiros desvelados, em chame de desejos. Então, aqui, na verdade, assim como Marília deseja, também Marília é desejada. Se encontram os teus olhos descuidados, por mais que se atropelam, voam, chegam e dão furtivos beijos. Quer dizer, ela é realmente muito tentadora, ela é inspiradora, tentadora, e ela leva os outros a desejos, mas ela também tem o seu desejo. O cisne, o cisne, quando corta o manso largo erguendo as brancas e o pescoço, a nau que ao longe passa quando o vento se enfuna o pano grosso, o teu garbo não tem, Marília, não tem a tua graça. Então, vamos lá, o cisne não tem o mesmo garbo que Marília, tá bom? A embarcação, quando ela está navegando ao vento, ela também não tem o mesmo garbo que Marília, não tem a graça de Marília. Então, Marília é mais garposa do que o cisne, do que a embarcação. O vento lhe infuna, infunar aqui, é encher. Melhor dizendo aqui, como são as velas da embarcação, inflar seria mais bonitinho. Tá legal? Então, assim, nada tem a graça de Marília, Marília tem todas as graças do mundo. Estima, pois, os mais à liberdade, eu prezo o cativeiro, sim, nem chamo a mão de amor a Olimpia. Honro à virtude e os teus dotes amam. Também o grande aquele, veste e saia, também auxídeas fria. Então, vamos lá. Estimem, estimem vocês, estimem vocês a liberdade, sabe por quê? Eu prezo o cativeiro. Enquanto vocês estão muito preocupados com a liberdade, eu prefiro o cativeiro. Mas que cativeiro é esse? É o cativeiro do amor. Tudo bem? Eu prezo o cativeiro, sim, nem chamo a mão do amor em Pia. A mão do amor em Pia. Porque, para ele, amar é honrar a virtude. É ter, amar os dotes de Maria. Ele ama os dotes de Maria. E aí ele coloca uma coisa aqui bem interessante. Fala assim, também o grande Aquiles veste sábado. E aí você lembra da história, né, de Aquiles. Aquiles era amante da rainha, a da rainha da Lídia, né, e justamente para que ele pudesse realizar o, as suas satisfações e adriblar a proibição, né, ele se vestia de mulher para se disfarçar. Tudo bem? Então, Aquiles fazia isso. E Alcides também, né, então são os dois, Aquiles e Alcides, tá? E os dois vestem sábado, eles se disfarçam de mulher, mas vestiam um pouco de mulher para poder, evidentemente, aí ter os elementos amorosos, né. Então, assim, se a gente pensar, o amor aqui, ele é um sentimento que pode ser associado à ideia feminina, porque até os homens se vestem de mulheres para poderem amar, né. Tétis vestiu o filho de mulher, né, para ele não combater, né, para ele não ir para a luta, para ele não morrer na guerra, de conta com a profecia. Então, assim, tá comparando muito o amor a esse caráter feminino e a necessidade de driblar as impossibilidades amorosas. Até um homem se vestir de mulher para driblar as proibições amorosas é possível. Tá bom? E aí chegamos na décima e última maneira de hoje. Se existe um peito que isento viva da chama ativa que acende amor, ah, não habite neste montado fuja cresçado do, viu, traidor, tá? Então, se existe alguém que não ame que não seja você. Tá legal? Olha, neste montado, montado, é o bosque, né? Vou colocar aqui como se fosse montado, é o bosque. Então, neste montado, fuja apressado do vil traidor. Então, fuja do quê? Da falta de amor. Tá legal? Fuja da falta de amor. Corra, que o impio aqui se esconde, não sei aonde, mas sei que o vi, traz novas setas, a corrobusta, tremide, o susto, e vão fugir. Então, assim, e vão fugir do quê? E vão fugir desse impio aqui. Tá? E, obviamente, não tem a obra. Tá bom? Eu vou mostrar-vos tristes mortais, quantos sinais o impio tem. Ó, como pé justo que todo humano, um tal tirano, conheça. Então, eu vou mostrar as características de um impio. Tá legal? Então, injustamente, né? Características bem justas. Então, vamos ver como é que é. No corpo ainda, menino existe, mas quem resiste ao braço seu, ao negro inferno, levou a guerra, venceu a terra, venceu o céu. Então, há no corpo de um impio um menino, mas um menino que é capaz de vencer a guerra, é capaz de vencer o céu, é capaz de vencer, né? O negro inferno. Bom? Jamais se cobrem seus membros belos e os seus cabelos que lindos são. Vem dado os olhos que tudo alcançam e jamais não são a seta igual. Então, os membros são belos, os cabelos são lindos, tá? E tudo alcança. As suas faces são cor de neve, né? E a boca, breve, só que isso tem. Mas há, respira, negros venenos que nem ao menos os olhos feiam, né? Então, os olhos dele, as suas faces, aliás, são cor de neve, querendo de novo, a ideia de serem branquinhas, certo? São branquinhas. Aliás, quer ver uma coisa? Deixa eu só voltar um minutinho, esse pedacinho que é interessante, né? Esse empil, os olhos dele, os olhos dele estão vendados, mas mesmo assim eles veem tudo, tá? E acertam tudo. Então, mesmo com os olhos vendados, eles sempre atiram e as flechas são certeiras, né? E aí, ele arrima, ele acrescenta, né? Que a boca é breve, né? Que ele ri, que ele respira negros venenos. Então, assim, ele é branco sorridente, mas é venenoso. Ele é venenoso, porque ele quer realmente acertar as suas flechas. aljava grande dependurada, aljava, é aquela bolsinha que ele saquei que coloca as flechinhas atrás, né? Então, aljava, digamos que é um estojo de flechas, né? Aljava grande dependurada, sempre atacada de bons farcões. Fere com estas agudas lanças, pombinhas mansas, pravos, ele diz. Obrigada. Então, olha só, ele anda com a cestinha das flechas atrás, dependurada, sempre atacada que significa isso. Obrigada. Sempre cheia. Cheia de quê? De bons farcões, tá? Então, flechas. Fere com estas, estas quem? Estas flechas. Agudas lanças, pombinhas mansas, bravos e leões. Então, ele acerta tanto o manso quanto o bravo. ele acerta tanto a pombinha quanto o leão. Também? Então, na verdade, todo mundo é alvo das flechas desse empívio. Se acerta a falta, tem outra pronta, que a dura ponta jamais torceu. Ninguém resiste aos golpes dela. Marília Bela foi quem lhe acerteu. Então, se faltar, se perder uma flecha, ele já tem outra pra atirar. e ninguém vai resistir a esses tiros. Tá certo? Ninguém vai resistir a esses tiros. Que tenha a usa pronta, que a dura ponta jamais torceu. Ninguém resiste aos golpes dela. De quem? Dessa seta aqui. Tá legal? Marília Bela foi quem lhe deu. Esse lhe, na verdade, é o lhe, pelo nome lhe, mas com o pronome a. Lhe, aqui é ao, certo? E o a é acerto. Então, Marília Bela foi quem lhe deu. Deu o que? A acerta. Deu a quem? A alguém? A quem? Cupido. O tempo inteiro ele tá falando de cupido. E aí, ele coloca assim, não sustente, dura peleja, peleja é luta, dura luta, dura peleja o que deseja ser vencedor. Fuja e não olhe. Que só fugindo de um rosto lindo se vence amor. Então, o amor aqui é um deus meio tirânico, certo? Então, esse amor é um deus tirânico porque ele não permite que você fuja dele. Tá correspondendo aquilo que a gente lê anteriormente. Ninguém vai fugir do amor. não é? Então, assim, a única forma que você teria, talvez, de conseguir escapar do amor é fugindo de um rosto lindo, não é? Fugindo de um rosto lindo como é o rosto de quem? Da Maria. Tá bem? Então, eu só fugiria do deus amor se eu fugisse do seu rosto da Maria. Porque não vai apelhar ou iratralmente acontecer. tá certo? E aí, a gente leu, opa, peraí que eu fiz bobagem. A gente leu aqui, deixa eu parar de compartilhar isso com vocês, né? Deixa eu compartilhar ali. E aí, a gente leu aqui mais cinco lirinhas do Marilene Dirceu. Eu volto em breve pra gente ler as demais. Tá bom? De cinco em cinco. Perfeito? Dá um like aí no canal, faz favor. Não custa nada, gente, faz uma diferença danada. Aí, mais pessoas podem assistir o vídeo. Tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem bem, espero que te ajudem. Até a próxima. Tchau, tchau.